Eu vou ter que ficar igual os canais cachistas Eu vou ficar falando de um negócio que eu não tenho Ia ser horrível Seria horrível, galera Mas enfim É isso, é isso, cara Sério, é isso, acabou Então é isso, galera Até o próximo vídeo Se vocês quiserem, façam aí, ajudam aí Se não quiser, não tem problema Pode me esculachar, pode falar o que vocês quiserem Eu acho que a culpa é minha mesmo, tem que ser esculachado Até o próximo vídeo Falou, fui Opa Acabou Me dá licença um pouquinho, cara Um segundinho Um segundinho, um segundinho Deixa eu chegar mais perto Mais perto, mais perto Galera Poderia dizer muitas coisas Nesse momento, cara Muitas coisas Muitas coisas Olha essa caixa é pesada, mano É pesada, é pesada, é pesada Tem o peso da responsabilidade aqui, né Além do peso do videogame Então é Muitas coisas poderiam ter sido ditas, cara Mas eu só vou dizer uma Uma frase Uma frase basta, cara Vamos rir, Brasil Não, esse aí não, Matanik Esse aí é nacionalista Esse aí é um caixista que arrumou Arrumou Arruma treta na internet Barraco na internet Travestido de Igual de Sony, né Por favor, né Não vai falar desses nomes aqui Não vem trazer essas porcaria pra cá, não Não quer saber esses negócios Não fala de coisa boa Esse maluco nem deve ter Playstation 5 ainda Vamos falar de quem tem De quem realmente consome videogame, né Se o cara gostasse mesmo Quem gosta de videogame Já comprou, entendeu Tá esperando o que? Entendeu Agora vai correr comprar, né Foi vergonhoso, né E eu tá com videogame antes dos malucos aí, né E eu não fui Eu comprei 10 dias antes, tá Faz atenção Eu comprei há 10 dias atrás, aí Eu não fiz pré-venda lá, não Ué Que eu saiba Eu sou nesta mesmo Vai, anunciou Já comprou, né Entendeu Agora, é Ah, não vem falar desses tanqueiros pra cá, não Não quer saber dizer Pronuncie-se aí, ô Kaique Sobre o seu amigão aí, ué Ou hipocrisia sem regra Agora, agora, é hora de enfrentar meus fears Vou pegar a hell out of here E create a fresher atmosphere Mas a consequência é clear There's a burn is set on high E a yearning on decline Mas é hora de turn the dime It's social suicide Like you Perseverance is a useless tool Just a patron on a ship of fools Feigning interest in the cast and crew While you're broken every single row There's a burn is set on high And a yearning on decline Now it's time to turn the dime It's social suicide Ele tomou no cu, véi Ele foi olhar um anúncio no Magazine Luiza Pra comprar o PS5 Ele foi lá e comprou Só que ele explicou num vídeo dele lá, véi Eu tava vendo lá a treta que era Ele tomou no cu, véi Gastou 4 mil e quase 5 mil reais a toma Porque ele não falou lá no site Que tava esgotado, véi Tá até agora pendente lá naquela porra Agora ele tava fazendo essa porra aí de vaquinha Shadows entertain me, unwatched message Scholars explain their numb reaction I don't even know if I can never find truth But I'm sure it won't come from following you There's a burn is set on high And the yearning undefined But it's time to turn the dime Subborn案 Hey, GO Exclusão Suicide 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 Altação Suicide Transcrição e Legendas Pedro Negri